Como ganhar perna rápido? Dúvida muito comum. Priorize sempre dentro do seu treino os exercícios básicos, então agachamento, leg press, afundo, trabalhando sempre toda a região da coxa, então quadríceps, principalmente posterior de coxa, e também glúteo, adutores e a esquecida panturrilha. Faça esse treino de coxa ao mínimo duas vezes na semana, sempre treinando até a falha. João, posso dividir o treino entre quadríceps e posterior de coxa? Se você é iniciante, não inventa. Quanto mais você inventar, mais você vai errar e isso vai acabar te atrasando os resultados.